Deus Pai, até parece que eu só venho pra contar Dos meus problemas que estou a passar É que eu só tenho o Senhor pra me ajudar O vento sopra como nunca me soprou A flecha que me perseguia me acertou O desespero viajante me visitou Senhor O que eu temi em minha vida aconteceu E o pior é que em silêncio tu permaneceu Deixando ainda mais difícil o meu caminhar Fala comigo Eu preciso desabafar Fala comigo Te inclinas do teu trono Tu ouvi o meu grito Mas fala alguma coisa Nem que seja o teu respirar Fala comigo Pois eu sei que quando tu falas O mar se acalma O vento que continua rugindo Ele se cala Então fala pra que eu possa Minha alma acalmar Filho 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 Antes que viesse ao mundo Eu já te conhecia Eu já sabia que você precisaria Pois tua história está escrita Pois tua história está escrita E o autor sou eu Meu filho Meu filho Você sabendo disso agora Eu quero saber Por que tanta inquietação no teu viver Se tu me dizes que confia Em quem te faz vencer Filho Fala pra mim Qual foi a vez que eu te deixei Qual foi o dia em que eu, teu pai, te desprezei Qual o momento que me chamastes E eu não cheguei Oh, filho Qual foi o mar que por você eu não abri Qual foi a guerra que lutei e por você não venci Qual o momento que você gritou E eu não te socorri Sou teu amigo Quando me pedes pra te ouvir Eu me inclino Quando não consegues nem falar Eu ouço teu gemido E compreendo claramente O que queres dizer Que quando contigo Hoje te tiro desse chão Do fundo do poço Te ergo do pó Te ergo do pó E te exalto No meio do povo Pra que eles vejam Minha glória Resplandecer em ti Sou eu quem te sustento Que te acalento Que acalhe o vento Que te alimento Sou eu quem te renovo No meio da prova Sou eu quem te acalmo Quando você chora Sou eu quem te conheço Por dentro e por fora Sou eu quem assino Pela tua história Sou o teu abrigo Sou o teu amigo Eu sou o teu pai Sou o teu Deus Tua resposta Eu sou a tua resposta Eu sou a tua resposta Lembra aquela noite que deitou e foi dormir calado Falou com ninguém, foi direto pro quarto Deus estava lá Levantou da cama e nem tomou o seu café Saiu depressa, nem exercitou a fé Deus estava lá O dia passou e você nem percebeu Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava num simples sorriso que você não viu Num abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome, mas não escutou Estava simplesmente sempre a te esperar Você estava ocupado demais pra notar E em cada detalhe dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua A história continua O dia passou e você nem percebeu Que lembrou quase tudo e se esqueceu de Deus Mas Deus estava lá Estava num simples sorriso que você não viu No abraço que você não aceitou Falando ao pé do ouvido você não ouviu Gritou, chamou pelo seu nome, mas não escutou Estava simplesmente sempre a te esperar Você estava ocupado demais pra notar E em cada detalhe dessa história Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Deus estava lá Deus estava lá Ninguém te via Deus estava lá Ninguém notava Deus estava lá Se preocupando nos detalhes da história sua Deus estava lá Tudo pra dar errado E Deus lá Tudo ao contrário Deus estava lá Lembrando que a história continua A história continua A história continua A história continua Amém Não errei Quando eu escrevi sua trajetória Eu acredito na sua história Não é o fim da linha pra você Por mais que esteja Só cacos espalhados pelo chão Seus cacos estão em minha proteção Eu sou o artista da reconstrução Calma, filho, nada é por acaso Sou o oleiro e entendo de cacos Rachaduras vão além de uma fragilidade Mostram alguém forte que venceu dificuldades Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Feridas são experiências pra você crescer Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cacos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou sarando Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Calma, filho, nada é por acaso Sou o oleiro e entendo de cacos Rachaduras vão além de uma fragilidade Mostram alguém forte que venceu dificuldades Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Feridas são experiências pra você crescer Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cacos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou sarando Filho meu, não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Pode o inimigo te olhar caído Ferido sem forças pra ficar de pé Querer somar as suas derrotas Falando que agora é morte de fé A minha lógica é diferente Quanto mais prova, muito mais crente Creia Somente creia Sou o oleiro e não desperdício Por mais que você esteja quebrado Somo as quedas com experiência Somo história com legado O choro dura uma noite inteira Mas o seu sorriso de manhã É o resultado Eu sou teu Deus e não existe alguém melhor pra te entender Feridas são experiências pra você crescer Não desistir Não desista não Suas lágrimas não são em vão Seus cacos, filho, estão em minha proteção Pode estar quebrado Mas eu estou cuidando Pode estar ferido Mas eu estou sarando Filho meu Não vou te abandonar Eu acredito quando ninguém quer acreditar Não desista Fui 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 Eu estou trabalhando enquanto você chove Pois sou dono do tempo e se quiser eu paro as horas Só pra te falar, descansa Por que se inquieta a tua alma tanto assim Se eu já te falei que o teu trabalho é confiar em mim E eu já te falei que em oculto eu trabalho Que em meio ao silêncio as tuas feridas eu saio Segura firme em minhas mãos, vamos caminhar No caminho eu tenho alguns segredos pra te revelar Você lembra das promessas que um dia eu te fiz? Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho? Foi eu quem permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado e envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você Você lembra das promessas que um dia eu te fiz? Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho? Foi eu quem permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado e envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você A árvore seca vai florescer Ao cheiro das águas brotarão As estações estão mudando E uma novidade acontecerá Eu estou cuidando de tudo Você não vai morrer O processo pode até te fazer chorar Mas eu estou aqui E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Eu estou aqui E vou renovar você Eu estou aqui Amém. Uma coisa, subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando Deixe-o assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo A quem criou o mar E colocou o peixe Desde eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Você pode até ter o barco mais caro Os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece Se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando E Ele está falando Deixe-o assentar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa Acredita A última palavra é minha Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falar contigo É quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Desde eu na direção Que do resto eu cuido Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu Eu faço tudo Se tem a minha palavra Pode lançar a rede Pois quem falava contigo É quem criou o mar E colocou o peixe Deixe eu na direção do bar E não velejo se você parar no meu espaço Deixe eu na direção do bar Não velejo se você parar no meu espaço Filho, eu sei muito bem o que é ser traído Eu já fui traído e mesmo assim Chamei de amigo Ei, será que isso é motivo pra você parar? Ei, eu sei muito bem o que é ser abandonado Eu já tive uma multidão caminhando do lado Mas na hora que morri em um madeiro Andava pra copar nos dedos É natural no mundo Há prições te alcançar Mas quem vencer o mundo Não vai te abandonar Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você, meu filho, eu vou passar E tudo isso é pra você chegar Mais perto de mim Pra você aprender a descansar em mim Eu já fui humano E sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer Mais dependente Mais dependente Ei, eu sei muito bem o que é ser abandonado Eu já tive uma multidão caminhando do lado Mas na hora que morri em um madeiro Não dava pra copar nos dedos É natural no mundo Não dava pra copar nos dedos Não dava pra copar nos dedos E se eu não tivesse No mundo E se eu não tivesse Pra você atender a descansar em mim Eu já fui humano e sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Você pode entrar em uma fornalha Mas do fogo eu vou te livrar Pode até chegar a tempestade Mas com você, meu filho, eu vou passar E tudo isso é pra você chegar mais perto de mim Pra você atender a descansar em mim E sei o que tu sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Mais dependente A pessoa que se sentes Calma, isso é pra te fazer mais dependente Mais uma vez perdi o sono E então me levantei E andando pela casa Coração queimava igual brasa Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito fera acuada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vão te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Te exaltar Meu irmão vão te falar É tempo de influenciar Te exaltar Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo Me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento Naquele momento eu senti A presença de Deus Me envolvendo E o céu inteiro Gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há vão É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Essa nova geração Se hoje ouvires essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa Deus tem pressa em te usar Ele está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar É tempo de influenciar É tempo de influenciar Ele não tem pressa em te usar Então eu te ajudava Eu te amo Calma, eu cheguei De longe eu te ouvi Escutei o seu grito, vi o seu pedido E agora estou aqui Mas o que aconteceu? Por que você está assim? Tá todo machucado, você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai correr Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Ninguém vai desistir Então olha pra mim Esquece o que aconteceu Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Sou Jesus e estou aqui Vou atar as feridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai morrer Fica calma, eu tô aqui Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Eu não te deixo De você não desisto Você é importante Para mim Eu não te largo Não te deixo de lado Você é um tesouro Para mim Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Vai até o fim Pegue na minha mão E vamos até o final Pegue na minha mão E vamos até o final Ninguém vai parar Ninguém vai desistir Nem que for se arrastando Ninguém vai desistir Ninguém vai desistir Você não pode desistir Perdeu o sono de novo Tão preocupado e ansioso Se vai dar certo e se não der O que você vai fazer? A incerteza abala a estrutura E consome a esperança Que tudo vai valer a pena Aprenda a confiar Sem questionar, sem reclamar Apenas confia Se Deus prometeu a você Não tem por que temer No tempo certo tudo vai acontecer Você vai ver O que Deus te falou Está selado Já foi decretado Prepare o banquete Para comemorar Passaram Céus e terra Mas suas promessas Ele não vai deixar passar Cada palavra dita Ele cumprirá Aprenda a confiar Sem questionar, sem reclamar Apenas confia Se Deus prometeu a você Se Deus prometeu a você Não tem por que temer No tempo certo De terra Mas suas promessas Ele não vai deixar passar Cada palavra dita Cada palavra dita Ele cumprirá Ele cumprirá Deus manda Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar O que Deus te falou Está selado Já foi decretado Prepare o banquete Para comemorar Passaram Céus e terra Mas suas promessas Ele não vai deixar passar Cada palavra dita Ele cumprirá Cada palavra dita Ele cumprirá Ele cumprirá Ele cumprirá Acredita Deus, me ajude a suportar O que hoje eu não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima é o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo tão difícil Só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha Uma saída para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia, confia, esperar Eu tenho o melhor para você na hora certa Deus, me ajude a suportar O que hoje não entendo Sei que Tu tens o melhor pra mim Mas eu não entendo Mas eu não compreendo Eu trago um sorriso Mas a lágrima é o conteúdo aqui dentro Deus, parece que está tudo tão difícil Só pra mim A pior queda que eu tive Foi quando caí em si E vi que já não tinha uma saída Para mim Filho, acredite, eu estou te vendo Saiba, sou maior do que esse tormento Confia, pois você não está só Sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor para você Eu sou o dono absoluto da Tua vida Filho, eu te dotei quando você não viu Saída Confia Espera Eu tenho o melhor para você Na hora certa Confia Espera Eu tenho o melhor para você Na hora certa Eu tenho o melhor para você Vim contigo conversar Teus gemidos Eu ouvi Ouça o que eu vou falar O controle é meu Tudo está em minhas mãos Filho, eu conheço bem Como está seu coração Vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas fui eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa pronta Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar Quanto eu amo você Aqui é meu coração E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filha Eu vou te exaltar Eu vi o mar se enfurecer Eu vi o vento aumentar Mas foi eu quem permiti Pra minha glória te mostrar Das promessas eu Jamais vou me esquecer Filho, em meio a essa prova Eu vou mostrar o meu poder Deixa eu fazer Deixa eu fazer Não há provação E não pare de adorar E não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filha Eu vou te exaltar Não há provação Não há provação Que dure para sempre Não há vento Que eu não possa acalmar E em todas as horas Eu estou presente O milagre você vai testemunhar Deixa eu fazer Como eu quero fazer Deixa eu te mostrar O quanto eu amo você Aqui é teu coração Que não pare de adorar Pois enquanto me adora Eu estou a trabalhar E depois da prova, filha Eu vou te exaltar Depois da prova, filha Eu vou te exaltar Quem diria que as marcas que eu tenho O tempo te causou Te sustentariam Em meio aos vendavais Que você passou Quem diria que a tempestade Que enfrentou Ao amanhecer Te fariam de Deus Quem diria que as guerras que você travou Eram partes do plano Eram partes do plano As provas As provas As provas fazem parte da vitória Mesmo cansado Caiu Caiu e levantou Caiu e levantou O silêncio e a espera Suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor produziria Sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria Que na dor forte Choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo de Deus Mesmo ferido Quantas guerras Você teve que enfrentar Cada processo Te ensinou A superar As provas Fazem parte Da vitória Mesmo cansado Caiu e levantou O silêncio e a espera Suportou Cortaram sua raiz Mas se recuperou Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor produziria Sorrisos pra cantar Como se nada estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria Quem diria Que na dor forte Choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo de Deus Pode chorar Estou te consolando Pode chorar Tua alma estou curando Pode chorar Receba o abraço Do Espírito Santo Pode chorar Estou te renovando Pode chorar Estou te levantando Pode chorar Estou enxugando O teu pranto E em meus braços Filho Eu estou Te carregando Quem diria Que o secreto Ia te mudar Que a dor produziria Quem diria Sorrisos pra cantar Como se nada Estivesse acontecendo Estás aí a adorar Quem diria Quem diria Que na dor forte Choro teria Que a carta que escreveu Deus responderia Quem diria Que a solidão Que te abateu Te ensinaria A ser amigo de Deus Quem diria